Ei! Vamos pegar agora um Uber aqui. Esse Uber aqui, mano. Pega a precessão da adesivagem do cara. Olha aí! Que pira, moço! Que? A mansa é corno! A mansa é corno! Ei! Tá demais! Tá demais! Aaaaaaah! Vou dar! Vou chumar todo mundo! Ei, galera! Tamo aqui no carro do... Como é o nome dele? A mansa é corno! É o carro do cara! Olha aí! Olha o carro do cara! É todo diferenciado! Tá demais! Olha, gente! Eu queria falar uma coisa! Todo corno que entra aqui, filma! Tá demais! Ei! Tá demais! Ei, tá demais! Olha só! Olha a música, olha a música! Ah! Ah! Olha a música! Olha a música! Uh! Uh! Obrigado.